Música Sem dúvida, não poderia ser diferente, agradecendo primeiramente a Deus, que em todos os meus mandatos, todas as campanhas, mesmo na derrota e principalmente na vitória, o Senhor sempre esteve nos abençoando e o fato de estarmos aqui é um milagre realmente do Senhor e nós queremos continuar honrando o nome do Senhor e o voto, a confiança das pessoas, agradecendo a família, agradecendo ao nosso gabinete, a todos os apoiadores, todas as pessoas que confiaram em nós para mais esse mandato, agradecendo também a chapa do União Brasil, porque essa chapa é que dá condição para que tenha uma pessoa eleita e fui eu essa pessoa, então quero agradecer a toda a chapa, agradecer também e parabenizar a nossa candidata a prefeita, a Elisânia, mulher guerreira, mulher que tem serviço prestado e que perdeu não pela pessoa dela, mas por uma onda na cidade de Anápolis, que estava tendenciosa, de uma maneira positiva falando, para um lado, e essa onda não tem como você ir contra ela, é um sentimento da população, precisamos respeitar esse sentimento da população, mas deixar aqui os meus parabéns para a Elisânia, que é a nossa presidente do União Brasil, que possamos agora, a partir de agora, trabalhar para fortalecer ainda mais o partido, deixei minha gratidão também ao prefeito Roberto Naves, que me proporcionou ser secretário por algumas pastas ali na prefeitura de Anápolis, e um agradecimento especial a todos os meus irmãos, sejam evangélicos, sejam católicos, que abraçaram a nossa candidatura, um abraço especial ao meu pastor, pastor Tiago, à Igreja Church, mas a todas as igrejas, evangélicas e católicas, aos irmãos que acreditarem em nós. E o nosso gabinete está à disposição, estamos à disposição para continuar trabalhando dessa forma que a população conhece, propositiva, com atenção especial, buscando atender às demandas da população anapolina. Legenda Adriana Zanotto